E o Faoro teve que, com a sua autoridade, descer e dizer assim, nós precisamos discutir isto, porque não haverá abertura se não tiver garantias de que haverá estado de defesa e estado de emergência. E claro, Oscar Correia, com a sua autoridade política e a sua autoridade moral e a sua autoridade acadêmica, era o relator adequado para aquela temática. E assim se fez essa discussão, que teve Evaristo de Moraes, teve, naquele dia, naquela época eu conheci Pontes de Miranda, não é a Curitiba que ficou mal afamada, deputado, por conta desses episódios de Moura e companhia, não é? Era a Curitiba que abria para um outro Brasil que nós trilhamos e que foi extremamente importante.